Mais um aparelho aqui, é um Dell Latitude 5289, tá? O cliente mandou ele pra gente com a seguinte reclamação. Vou pegar a tampa aqui, né? Depois da entrada de energia, é um aparelho que já carrega por USB tipo C, segundo ele tem uns componentes em curto. Só que aqui ele já mandou os componentes até circulados pra gente. Realmente, tá? Pela foto aqui, né? Deu um curto que ele ficou até a trilha, né? Ele chegou a remover os componentes aqui pelas fotos dele, ó. Tem outros sinais de mexido na placa, mas... Acabei de tirar aqui o que me chamou a atenção foi com o aparelho. Ele veio sem bateria, sem bateria de sermosos, né? Essa semana aí promete, né? Vários aparelhos aí mexidos. Outra coisa que eu vi também, sinal de fluxo aqui, ó. E aqui também. E aqui que seria um CI, aparentemente uma BIOS, só que tá sem. Tá faltando uns componentes em volta aqui também. Então, eu não sei se ele tem a BIOS do outro lado da placa ou não. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar essa placa daqui, né? Chegar nesse local aqui, onde tá esses componentes aqui. Pra gente ver o que que realmente tá danificado, né? Se acha os componentes, se não acha. Ver se a gente acha o datetito do aparelho. E ver se aqui seria a BIOS do aparelho ou não. Se realmente tá faltando a BIOS ou não. E fazer os testes necessários aí, antes de trocar o componente novo, né? Isso que é um componente que provavelmente só deve achar importado também, né? Um aparelho relativamente novo. Já com USB tipo C. E esses componentes só tá tendo eles importados. Então, vamos aí desmontar o aparelho, né? Pra gente ver. Chegar na placa e ver esse local aí certinho. Então, pessoal. Fiz a desmontagem aqui completa do aparelho, tá? Aqui não é a BIOS, tá? Pelo que eu vi aqui. Ainda tem que conferir no diagrama dele. Pra eu ter certeza. Mas pelo que eu vi aqui. Que aparentemente não teria nada mesmo, não. Até porque aqui também tá faltando uma, né? E aqui tem a BIOS. E aqui também tem outra BIOS, né? Então, acho que aqui. E aqui não teria BIOS mesmo. Vamos confirmar isso depois. O mais importante aqui é onde o cliente mexeu, né? Onde o cliente mexeu. Tá faltando duas trilhas, né? Do que eu tô vendo aqui. Já tá sem o componente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí. É identificar se tem algum curto, né? Na parte do processador. Esse que é um processador aí com PCH integrado. Então, tem grande chance de estar danificado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é. Identificar se tem algum curto nessa linha. Caso não tenha, né? Vamos pedir o componente aí. Né? Importado. Esse cliente vai querer esperar. Pra trocar, né? Outra coisa que eu vi aqui também, ó. Debaixo desse plástico aqui. Dá pra ver aqui, ó. Tem uma espécie de oxidação aqui. Umas sujeiras estranhas. Cola, sei lá. Bem feita, né? Vê? E é bem no conector, né? De LVDS. Conector de imagem. Que vai pra tela. Aparelhinho com tudo integrado, né? Memória RAM. Deve ser aqui debaixo. É. A única coisa que não é integrada aqui, pelo que eu vi, é o SSD, né? Que vai ser um M2 aqui. Então, vamos proceder aí com os testes, né? E ver se tem algum outro componente em curto, né? Eu vi que tem um fusível aqui também, na mesma linha de alimentação. Vou fazer uns testes neles aqui, pra ver se tem mais algum curto, mais alguma coisa, né? Sempre quando o cliente mexe, né? Principalmente aparelho que tem muito BGA perto, igual esse aqui. Né? Esse outro aqui do outro lado. A gente não sabe como o cliente mexeu, né? A gente não sabe se o cliente é assistência, se não é. Se tem conhecimento, ferramenta. Então, né? 2C e BGA, bem perto aí, da onde ele mexeu. Então, vamos fazer os testes certinho na alimentação D6 também, pra ver se não tem curto ou nada assim. E, se tiver tudo ok, né? Vamos passar aí pra próxima fase, que é pedir o componente. Né? E ver se é só esse componente com defeito ou não. Outra coisa que eu percebi também, né? No plástico aqui, ó. Sinal de aquecimento. Tá vendo? O plástico deveria ser dessa cor aqui. Só que esse plástico, quando você aquece, ele fica assim, brilhoso. Então, vou mostrar o de aquecimento aqui. Não sei se é curto, não sei se foi o cliente aquecendo alguma coisa aqui perto. Só vai dar pra saber quando iniciar os testes aí. Aí, assim que eu vou fazer os testes aqui, eu volto a mostrar aí, pra ver o desenrolar desse aparelho. Então, pessoal. Esse aparelho aqui, ó. Que a gente tava mostrando aí. Fiz todos os testes. Aparentemente, o defeito é só esse componente mesmo. Porém, né? Eu baixei o termo eléptico dele. Trabalho em par complementar com esse aqui, né? Então, precisa ter os dois, né? Esse que estourou, era o mesmo desse. Então, precisa ter os dois. Quando você conecta em qualquer uma das entradas, ele dá um consumo. Às vezes, ele chega até a estartar algumas partes, né? Mas o consumo sempre muito baixo, né? Pelos testes que eu fiz, não tem curto na placa, né? Além disso aqui, que tá faltando as trilhas. Só que o componente, infelizmente, só tem importado. Aí, vamos ver se o cliente tem interesse em esperar, né? Eu olhei, aparentemente, não tá faltando nenhum componente a mais, né? Fora esse aqui que tá faltando mesmo. Então, vamos ver se o cliente tem interesse em esperar, né? Mas já fiz todas as conferências na placa. A placa não tem curto. Em algumas vezes, eu cheguei a ter sinal nas builds, do aparelho, né? Então, aparentemente, o aparelho tá ok, né? O defeito seria só esse componente mesmo. Mas todo o aparelho que tem essas entradas, que é a entrada dele do carregador, é na USB tipo C, ele não funciona apenas com um. Geralmente, tem que ter os dois funcionando e é só importado, né? Então, vamos ter aí que esperar importar, né? Se o cliente quiser esperar importar a importação. A importação tá chegando até rápido, tá? Tá bem mais rápido do que era antigamente. Hoje, tá chegando aí com 20, 30 dias, mas tá bem rápido. Às vezes, até menos. Mas, todo jeito, só importando. Não tem em Brasil, não tem nenhum fornecedor no Brasil esses componentes. Agora, ó, tamo aqui com esse Lenovo, né? O que que acontece? O cliente trouxe ele pra nós, consegui ir relatando que a carcaça solta, o cliente, ou o cliente mesmo, trocou o teclado. Ele trouxe ele desde aqui pra gente, ó. Desde que tá aqui. Trouxe aqui, ó. Aqui, ó. Os parafusos aqui, né? Todos aqui dentro do saquinho, ó. Aqui. Dá pra ver que tem que ter um pedaço, uma prisilinha da carcaça. Tá. Então, ele trouxe ele todo solto assim. Aí, você acha que, ah, beleza, é só a tampa? Não. Tá tudo solto. O equipamento tá totalmente desmontado. Totalmente. Ele colocou as coisas assim só por cima e trouxe aqui pra nós. Então, ó. Bateria solta. Os flats todos conectados. HD aqui. Tá solto. Então, assim, né? Mantendo a do Wi-Fi. Placa dele tá solta. Montada errada, que tá até torta aqui, ó. Então, aqui, primeiramente, passamos pro cliente aqui uma remontagem. Né? Passamos uma remontagem pra ele. para poder verificar aqui, né? Se o equipamento, pra menos, ainda tá ligando aqui. Tá teclado solto. Tá tudo montado errado. Flat por debaixo da placa. Totalmente errado. Então, vamos fazer a retirada dessa placa daqui. Primeiramente, retirar a placa daqui. Fazer a montagem corretamente aqui do equipamento. E após toda a montagem do equipamento, ligar e ver se o equipamento tá funcionando corretamente ou não. Caso o equipamento não esteja ligando corretamente, será passado aí um avançamento pra ele. Provavelmente, reparem placa. Né? Vista aí no estado que o equipamento entrou aqui pra nós. Totalmente desmontado. Incorretamente. As peças praticamente todas jogadas aqui em cima. Placa, igual eu falei, é placa torta. Então, o que eu tenho mais medo aqui, não é nem das peças que estão de qualquer forma aqui dentro. A placa tá torta. Então, se der pra você ver, pra ver, a placa tá totalmente torta. Como se ele forçasse, tivesse forçado a placa aqui, ó. E com isso, você pode danificar a placa por completo. Porque, como aqui ele é um processador integrado, totalmente integrado, então, se ele entortou a placa aqui, pode ter danificado o processador, pode ter danificado alguns outros componentes, então, a primeira coisa aqui, vamos fazer a desmontagem total do equipamento, pra depois fazer a montagem corretamente aqui. Então, vamos fazer, ó. Tiramos a placa. A placa tá aqui, o cooler, a bateria. O cliente relatava aqui, que trocou o teclado. Porém, não tem sinais aqui de troca de teclado, ó. Esse teclado aqui, ele é um teclado que ele tem esses rebites de plástico, né, como vocês podem ver aqui, ó. Pra poder tá tirando esse teclado daqui, tem que soltar toda essa parte da proteção aqui. Ou seja, você tem que desmontar todo o equipamento, tirar essa placa, tirar aqui, tirar dobradiça, desmontar totalmente aqui o equipamento, pra vir tirando esses rebites, e depois vir ressoldando esses rebites, e nem sempre fica perfeito assim, ó. Esse aqui estão os rebites originais ainda, ó. Então, ou seja, esse teclado aqui não foi trocado, né, não tem sinais aqui de troca de teclado. Às vezes ele pode ter aberto o equipamento pra fazer essa troca de teclado, e viu que não era tão fácil assim, igual ele me pensou, e não deu conta nem de montar o equipamento de volta. Né, às vezes, vamos ver o que que ele fez aqui de errado. Então, a gente vai voltar aqui a montar agora o equipamento, novamente, sem nenhum cabo por baixo, montar corretamente aqui o flat, do teclado, sem nenhum cabo aqui, esse cabo aqui tá por baixo também. Então, vamos fazer aqui agora a remontagem do equipamento, e assim que estiver totalmente montado, a gente volta a filmar, novamente, pra vocês verem a diferença, que é quando o equipamento tá montado corretamente. Então, galera, ó, terminamos aqui de fazer a montagem do equipamento, né, já ligamos tudo corretamente, bateria, né, teclado, todo, todo, é, LVDS, tudo ligado corretamente, já fizemos também a limpeza interna do equipamento, troca da pasta térmica aqui, limpeza do cooler, tudo, né, ligado aqui, como deveria estar. A placa agora já tá certa, né, não tá alta mais, igual tava antes, antes tava bem alta, tava quase no nível aqui da, da bateria. Então, agora, eu não liguei o equipamento ainda, galera, porque, como ele trouxe todo desmontado, acabei de fazer a montagem, né, então, vou tá ligando aqui, agora, ok, o cliente não trouxe a fonte dele, então a gente tá testando aqui com a nossa fonte, simétrica, ó, já deu o consumo ali, então é um sinal que já tá carregando a bateria, seja um bom sinal, apertando aqui o power, ó lá, consumo aumentou, gerou a imagem, ligou normalmente, aqui, subiu o sistema normalmente, então é isso, galera, o cliente dessa vez aqui, deu sorte, né, ele não ter danificado nenhum componente, esse equipamento aqui é um equipamento até, razoavelmente caro, porque ele é touch também, né, então, funcionando normalmente aqui, agora falta só colocar aqui a tampa, para terminar de fazer, é, o fechamento do equipamento, e com isso aí, mais um equipamento aí pronto, pode ser liberado para o cliente. Então, pessoal, então com esse aparelho aqui, é um Samsung MP550, vamos tá fazendo aqui o reparo da carcaça, de um lado, né, visto que tá quebrado, é um defeito bem comum, né, nesse aparelho, né, ele soltou, tudo solto, né, então vamos tá fazendo aí o reparo em carcaça, desse lado de cá, já foi feito, né, tá com sinal de feito, né, ou seja, já passou por alguma assistência, né, então, vamos fazer agora desse lado, aqui, que, né, é um efeito aí bem comum, soltar dos dois lados, né, então, esse lado aqui já tá feito, vamos fazer desse outro lado aqui, e assim, se tiver pronto, a gente volta a mostrar. Temos aqui o reparo em carcaça, né, a parede já tava aí bem danificada, tá tentando subir o sistema do cliente aqui, depois eu vou fazer os testes no sistema, mas vem porque a gente vai mostrar aqui, ó. Como a parede já tava muito danificada, a gente não conseguiu abaixar ele mais, do que é isso aqui, ó, também já tá faltando os pezinhos, né, aí embaixo, né, então a gente não conseguiu abaixar ele mais que isso aqui, mas a dobradiça, a função da dobradiça ficou ok, ó, não tá mais daquela forma que tava, soltando, suspendendo, fizemos o alívio dela, né, fizemos o alívio do outro lado também, né, pra poder ficar ok, não quebrar novamente, mas é um defeito crônico desse aparelho, ele acaba quebrando, acaba quebrando aqui também, é um defeito bem crônico aí desse aparelho, mas fora isso, né, o aparelho aí tá ok, pronto aí pra ser entregue ao cliente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho